Me Encontrei Em direção do povoado no rumo do rancho dela Em direção do povoado no rumo do rancho dela Chamarrita, chamarrita, canta que o peão destes fundos Pra chinoca mais bonita que Deus fez e pôs no mundo Chamarrita, chamarrita, canta que o peão destes fundos Pra chinoca mais bonita que Deus fez e pôs no mundo Pra chinoca mais bonita que Deus fez e pôs no mundo Fiz um laço de bom porte do ouro De um boi polaco, da Piala, outro Deu forte pra laça, a China deu fraco Fiz um laço de bom porte do ouro De um boi polaco, da Piala, outro Deu forte pra laça, a China deu fraco Então me disse a bendita que pra não adeventar Tem que ser trança de fita que costeia no golpear Tem que ser trança de fita que costeia no golpear Chamarita, chamarita, canta aqui um índio piatinho Dá mais doce, vai, Sanita, que pialou o meu destino Chamarita, chamarita, canta aqui um índio piatinho Dá mais doce, vai, Sanita, que pialou o meu destino Dá mais doce, vai, Sanita, que pialou o meu destino Tem um lobo no braguado pra parta briga de touro E um zaino de escopeteado pra os domingos de namoro Tem um lobo no braguado pra parta briga de touro E um zaino de escopeteado pra os domingos de namoro Qual dos dois vai saltaneiro quando quero, quero grita Anunciando no porteiro que vem vindo a chamarita Anunciando no porteiro que vem vindo a chamarita Chamarita, chamarita, assim canta um domador Pra aquela que mais palpita no peito deste cantor Chamarita, chamarita, assim canta um domador Pra aquela que mais palpita no peito deste cantor Pra aquela que mais palpita no peito deste cantor Chamarita, 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 chamo data